Não dá pra cair. Tá pra... Chega. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não puxa Azul, solta 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 Larga Ae M cara Epa Que isso astro? Esse astro ai ta o capeta E eu não mimei ele Ele é o que mais eu toco Ate nessa Ele vai Tô filmando Essa é minha cachorra marinha Quer dizer não é minha vai ser vendida Mas eu Hum 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 Amor Deixa eu filmar agora Não vai Amendoim? Olha só filmar ela comendo sapato Vai Olha que coisa mais linda e capetinha Foquinho Desce dai Desce dai Olha que coisa mais linda e capetinha Meu caixão Eu sinto para mim Aaaa Coitinho E o caramba Tá tudo molhado Sai Que foquinha Nojo Nojo Clara Não é fofoca Linda Agora não cobra mais Agora não cobra mais Diga Deixa eu ceder Aqui lá Comendo pedra Olha que coisa mais linda e capetinha Ai eu Ai eu Ai eu Ai eu Ai eu